Você já pensou em ser um perito judicial? Você gostaria de trabalhar para a justiça? Então, muita gente não sabe que para ser um perito judicial não precisa de concurso público, mas precisa que você seja graduada a nível superior em qualquer área. No meu caso, eu sou fisioterapeuta, mas pode ser um médico, um enfermeiro, um arquiteto, um advogado, engenheiro. Então, qualquer pessoa com nível superior pode estar se cadastrando no banco de dados e concorrendo para ser um perito. Outra coisa muito interessante é que quando você é nomeado para atuar num processo com o seu laudo, o seu parecer, você recebe antecipadamente, olha que bacana, você já recebe 50, 60%, essa é uma média, dos seus honorários depositados em conta. Então, essa é uma segurança profissional. Assim que você entregar o seu trabalho, fazer a sua petição, colocá-la no processo, você receberá o restante. Para você que não me conhece, eu me chamo Lusitânia, sou fisioterapeuta, sou perita judicial e gostaria de te convidar para se inscrever aqui no canal. Basta você clicar na marquinha d'água logo à sua direita. Não esqueça de deixar um like para mim para você ser notificado assim que eu postar um vídeo novo. Me siga no Instagram, arroba, doutora Lusitânia Souza. Até o próximo vídeo!